fala pessoal do canal estamos aqui com mais um vídeo e hoje eu vim aqui é tirar talvez algumas dúvidas de alguns colombófilos aí que eu sempre é estou vendo aí nos grupos é o pessoal na detetização dos pombos né é os meus aqui o que acontece contra moscas e violho eu uso aquele veneno roxo né que ele mata bicheira sempre usei de né vou mostrar pra vocês sempre usei dele não nunca tive problema com os pombos de adoecerem de contaminarem com esse veneno aqui sempre faço e quem quiser fazer o uso dele é muito bom pode fazer tranquilo é esse verde da tampinha branca ele é mais fraco um pouco ele custa em torno aí esse aqui quando eu comprei ele 6 e 60 né você acha aí na casa de ração aí e pode passar sem problema nenhum que não dá problema nos pontos vou passar aqui pra vocês verem e é bom a gente tem sempre depois que passar a gente está soltando os pontos para voar beleza fica a dica aí até o próximo vídeo valeu